Mais de 30 mil carteiras de habilitação, 30 mil, esperam para serem retiradas em postos do Detran aqui no Paraná. Quem conta é o repórter Bruno Henrique, veja só. A Carla mostra o espaço onde estão armazenadas as carteiras nacionais de habilitação na sede do Detran em Curitiba. Tudo isso é porque o motorista não veio buscar. E olha que não é por falta de tentativas que o documento não foi entregue. Os Correios fazem três tentativas para a entrega desse documento. Caso não tenha sucesso, ele vai para o centro de distribuição dos Correios, que fica armazenada por em torno de 20 dias. Após esse período, ele vem aqui para o Detran do Tarumã. Atualmente, o serviço de retirada do documento é simples e nem precisa de agendamento. Basta o motorista comparecer a uma sede dos postos do Siretran, do seu município, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às duas horas da tarde, sendo necessário apresentar um documento com foto. Dirigir-se em Carteira Nacional de Habilitação, a carreta, é infração leve, que gera multa de R$ 88,00, retenção do veículo e três pontos na CNH. Os documentos ficam guardados durante o tempo de validade de cada um deles. Infelizmente, nós temos cada dia crescido mais esse número de documentos que retornam do Correio e não há procura. Então, por isso que a gente faz esse alerta para o cidadão que ele venha procurar o documento, já que ele pagou pelo documento, apesar de ter a carteira digital, é impresso também.